Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Hugo Gonçalves e hoje eu estarei respondendo se é possível afinar o violão pelo telefone. Bem, o telefone que nós vamos usar não vai ser esse aqui, esse modelo bem antigo, né? O telefone a ser usado vai ser um telefone aqueles de parede, o telefone fixo. Mais pra frente do vídeo você vai ver porque que deve ser usado um telefone daqui. Eu andei pesquisando sobre essa pergunta que me mandaram, em alguns fóruns de discussão disseram que sim, é possível afinar o violão pelo telefone. Mas eu andei pesquisando ainda mais e descobri um monte de coisas sobre a frequência, sobre o timbre do violão, o timbre que é metido pela frequência do telefone. Então vamos descobrir agora se realmente é possível afinar o violão pelo telefone. Bem, quando nós colocamos nossos ouvidos no telefone, nós ouvimos a frequência de 225 Hz. Mas a frequência que nós precisamos para afinar o violão é a frequência de lá 440 Hz, que equivale a 5ª corda tocada solta, que é essa corda aqui. Bem, como agora nós vamos ouvir as duas frequências que nós temos aqui, eu peço para que você, nossa internauta, abaixe um pouquinho o volume do seu computador para que não cause danos caso você esteja ouvindo em um fone de ouvido. Ok? Então vamos lá. Vamos ouvir agora a frequência do tom de discagem. Agora nós vamos ouvir a frequência de lá 440, que é a que precisamos. Perceberam a diferença? Pois é. A diferença que tem entre elas duas são de 15 Hz. O que equivale aproximadamente um semitom. Não chega a ser um semitom completo, mas é quase um semitom. Bem, nós afinamos então a corda lá, que emite a frequência de lá 440. Mas então agora você deve estar se perguntando, você só vai afinar a corda lá e as outras cordas? Bem, eu tenho um outro vídeo que explica como que faz para afinar as outras cordas. Caso você queira assistir, é só clicar no balãozinho aqui do lado. Ok? Agora vamos para a conclusão do nosso vídeo. Bom, agora sim, uma opinião minha que eu tenho é se é realmente viável a gente usar o telefone para afinar o violão. Assim, eu usaria isso e realmente em último caso. Quando você está na casa de alguém e você esqueceu o afinador em casa, ou então você que não tem afinador e não tem nada para ter como referência, tá certo? Eu recomendo mesmo usar isso somente em último caso. É um quebra-garra, entendeu? Para você usar de vez em quando, quando você estiver tocando sozinho, ok? Quando você não tiver afinador. Por isso, vai ter aquelas pessoas que vão comentar aí embaixo, né? Falar, ah, isso não presta aqui, não tem nada a ver com afinador lá do 440. Realmente não tem, tá certo? A intenção do vídeo aqui é realmente somente responder a pergunta se é possível afinar o violão. Tá certo? E também uma outra ressalva que eu faço é que a frequência que você vai ouvir, ela não funciona em celulares móveis como este. Smartphone, touchscreen, iPhone, qualquer celular que você tenha aí. Tá certo? Só funciona mesmo em telefones fixos. Bem, a gente fica por aqui. Qualquer coisa, pergunta, opinião, você pode comentar aqui embaixo, eu estarei respondendo. E se você gostou do vídeo e quer receber outras novidades do canal, inscreva-se aqui em cima no meu canal e assista os outros vídeos. Muito obrigado e até a próxima! E até a próxima!